Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aí com o programa Jesus, a verdade que liberta, que Deus abençoe você que está do outro lado do rádio, ouvindo a programação desses rádios, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas, nos dando sabedoria e inteligência para compreender o intento do Senhor, os projetos de Deus na nossa vida, nós temos promessas de Deus, todos os homens têm e precisa atentar para isso, ficar atento e saber que o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia, a sua verdade, que a sua palavra se estende de geração a geração, está disponível para todos nós, essa palavra que traz a vida para o homem, uma vida quieta, sossegada, quando você busca conforme as orientações do Senhor e é uma vida de paz no sentido, não é que não tenha aflição, tem, mas passa por todas as perseguições, você passa dando glória a Deus no sentido de que Deus te livra das perseguições e você glorifica o Senhor, dá testemunho do Senhor na face da terra, defende o reino do céu e assim você está fazendo um papel, é de um soldado de um soldado de Cristo verdadeiro, né? Então, Paulo, ele fala a Timóteo a respeito desse soldado, né? Sofre as aflições comigo, como um bom soldado de Cristo, ele fala. Então, ele diz, aquele que milita, né? Ele não se embaraça com o negócio dessa vida, o apóstolo Paulo diz, escreve a Timóteo para nós também, claro. Então, ele vai dizendo isso aí, que também não pode militar, fazer o seu papel, a sua missão como um bom soldado, se não for legitimamente. Então, ele não vai ser aprovado se não for legítimo, não for verdadeiro, né? Então, nós devemos nos manter firme na palavra de Deus, né? Não negando a palavra. As pessoas pensam que negar Jesus é dizer que ele não existe, né? Não é isso aí? Negar Jesus é negar princípio. Negar Jesus é negar aquilo que Deus criou. Você dizer que não é daquele jeito, tá errado. Ou você... Porque a única que discorda de Deus em criação, em tudo, é o diabo, né? Então, quando ele inventa as modas, as imitações e aquilo que parece ser, mas não é, E discorda da criatura de Deus, das criaturas de Deus, ele discorda dos princípios, da maneira que Deus criou as coisas, da maneira que Deus determinou que seja, e está escrito na sua palavra, né? O que não está escrito, pois não é. Então, o diabo discorda e você concorda com o diabo. Então, você fica fora da palavra. A gente sempre fala, nesses programas aqui, a respeito do apóstolo Paulo, que ele escreveu a Tito, no capítulo 1º da carta de Paulo a Tito, ele fala a respeito disso aí, das pessoas que saem da verdadeira doutrina do Senhor. Paulo, ele não observa por alguma situação, Paulo escreve a Timóteo também, a respeito disso, dos falsos profetas, daqueles que falam em nome de Cristo, mas é mentiroso, daqueles que pensam que tem Deus, mas ele está enganando a si mesmo. Paulo, ele fala muito a respeito disso, de essa palavra, não vos enganem a vós mesmo. A pior coisa que tem é eu me enganar, eu dizer para mim mesmo que eu estou certo e eu estando errado. Então, o que é certo é você sempre examinar a si mesmo, como o próprio apóstolo Paulo diz também, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não está falando de examinar como um médico examina, vai ver se está doente, não. Não é isso aí, não. Vai examinar a alma, examinar a doutrina. O que é que tu está fazendo na tua vida? Tu está andando conforme as palavras do Senhor? Na orientação do teu Criador, com quem tu vai prestar conta um dia? Ou tu está andando conforme os teus próprios pensamentos? Enganando-se a si mesmo. Vai no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, se sentando na roda dos escarnecedores. Então, eu preciso me examinar, pegando a palavra de Deus e comparando com a minha vida. Aí eu faço esse exame, vê-se, como ele diz também aos tessalonicenses, que o homem precisa não desprezar as profecias. O que é isso? Não despreza a pregação da palavra de Deus. Não despreza. Mas examine tudo, retendo o bem. Então, eu não posso desprezar e dizer que está tudo errado. Mas eu vou para as Escrituras, aí eu examino, aí eu retenho. Eu fico com o que é bom. Então, aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. No versículo 20, ele diz, não despreze as profecias, as palavras de Deus, que uma pessoa está pregando, um homem ou uma mulher, seja quem for, em o nome do Senhor. Dizendo que é bíblico. Então, você presta atenção, se você não tem certeza na hora, que está errado aquilo lá. Mas você vai, não despreza logo, não. Você não tem certeza. Agora, se você já tem, já despreza logo. Joga fora. Não dá ouvido. Agora, se tá certo, aí você vai. Você não tem certeza ainda. Você vai examinar nas Escrituras. E esse examinar nas Escrituras, é preciso você ter o entendimento também. Porque a Palavra de Deus, ela é um mistério. Ela se renova. Ela é vida. A vida se move. É isso aí. Não no sentido de sair do foco. De sair do alvo. De sair dos princípios. Mas no sentido de resolver o problema. Então, ela se adapta ali, exatamente no problema teu. Pra resolver, pra melhor. Pra que você seja salvo. Seja pra você fazer aquilo que já tá fazendo. E você continuar fazendo. Incentivar você a prosseguir. Ou chamar a atenção pra você recuar. Largar isso aí e retornar. Se converter nesse sentido aí do que tá fazendo. Trocar de caminho. Sair desse erro. Então, a Palavra, ela se adapta à sua vida. Pois ela é vida. Ela é um alimento. Então, quando você tá perecendo espiritualmente, a Palavra da Vida, quando você come ela, quando você verdadeiramente engole ela, você retém. Como tá dizendo aqui, no versículo 21. Examinai tudo, retendo o bem. O que é o bem? Bem é exatamente aquilo que vem de Deus. Aquilo que é aprovado por Deus. As pessoas tão confundidas. A humanidade tá louca aí. Tá numa loucura danada achando que bem é aquilo que parece ser. Não é o que parece ser. Porque você pode comer um veneno e ele bem docinho, a coisa mais cheirosa. Você pode alguém te enganar e dizer, nós, isso aqui, olha como é bom. Rapaz, é gostoso mesmo. Você prova, é docinho. É um sabor gostoso e é cheiroso, né? Mas a aparência engana. Aí, às vezes, é pra matar. Aí é que tá o negócio. Então, não é a questão de ser da aparência. Do paladar e daquilo que traz a doçura. Não é isso aí. Você tem que ver, é o resultado. Então, precisa, irmão, que as pessoas vejam isso. Entenda esse lado. Aí, Paulo, ele escreve aqui a Tito, ele falando de pessoas que se dizia ser crente, ser um judeu. E judeu não é só naquela época, mas hoje também. Aquele praticante. Naquele tempo, era pra praticar mais, que era uma nação escolhida por Deus. Era orientada por Deus. Era dada a eles a palavra pra eles orientar as outras nações. Pra eles levar Deus pra outras nações. Era isso aí. O papel de Israel foi distribuir o evangelho, distribuir a salvação. Anunciar o nome do Senhor. Hoje é cada um de nós, né? Na face da terra, onde tiver um que queira o evangelho, ele tem aí um dever de pregar o evangelho. Aquilo que ele receber, ele dá. Então, nós somos geração eleita e sacerdócio real na ação santa, pra anunciar o Senhor, as virtudes do Senhor. Então, veja que é cada um agora. Ora, não é mais só nação de Israel. Mas naquele tempo, tinha uns rebeldes no meio, né? E quando veio Jesus, quem queria? O próprio Jesus disse, quem provou o vinho velho, jamais vai querer o novo. Então, essa mudança do Velho Testamento, da maneira de pregar, aonde os sacerdotes ofereciam sacrifício com o sangue dos carneiros, pra mudar pro sangue de Jesus, foi uma mudança muito grande. Por isso que chamam a nova aliança, né? Então, é uma nova aliança, não é com o sangue de carneiro, é com o sangue do Senhor. Então, a coisa mudou totalmente, ficou mais espiritual do que mesmo um ritual mais pro natural. Mas ali, uma coisa mais assim, na prática ali, né? Mais assim do que, agora, depois de Jesus, é mais espiritual, é mais fé. Quer dizer, antes era pela fé também, acreditar que Jesus vinha pra salvar, né? Que vinha um salvador. E, acreditando, fazia aqueles rituais ali, que Deus tinha ordenado, né? Que era ali no tabernáculo, com a tribo de Levi, tinha os sacerdotes que fazia todo aquele ritual. As pessoas acreditavam que a salvação estava naquilo lá, conforme a lei de Moisés. Aí, trazia os carneiros, aquela coisa toda, fazia toda aquela tradição, né? Ali, dita por Moisés na lei. Mas era uma coisa mais teórica do que mesmo espiritual, né? Então, veja que, por isso que Jesus disse pra mulher samaritana, quando se encontrou com ela ali, ele disse, quando ela disse que, aonde era que era pra adorar a Deus? Fez uma pergunta pra Jesus. Aonde é que se adora a Deus? Porque os nossos pais dizem que é nesse monte. Aí, você, judeu, diz que é em Jerusalém? Ele disse, a hora vem e agora é. O que que Jesus disse? A hora estava vindo aí, mas agora já chegou que eu estou aqui. Então, a hora, agora mudou a coisa. É como que ele disse, daqui pra frente, é diferente. Então, ele disse, a hora vem e agora é em que nem naquele monte, nem em Jerusalém, se adora a Deus, se não for em espírito e em verdade. Então, é uma coisa espiritual na palavra. É orientada pela palavra. A palavra se torna vida. Quando você busca espiritualmente, você não busca pro físico, pra se adaptar, adaptar a palavra na terra, a terra com a palavra, a carne, fisicamente. Porque a palavra de Deus, ela te dá a instrução pra você ser uma pessoa de caráter. Mas não é só isso aí. É mais interior, mais da alma, do espírito. É isso aí. Então, por isso que ela diz que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nada vai lá, se não a palavra de Deus. Então, veja que Jesus disse, nem naquele monte, nem em Jerusalém, se adora a Deus, se não em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e assim ele procura aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Então, veja que é isso aí. Então, os judeus, eles tinham esse compromisso ali, principalmente a tribo de Levi, de fazer esses rituais ali, conforme a lei de Moisés, pra oferecer sacrifício tanto por eles mesmos, como também pelo povo de Israel. E quem se aproximasse, né? Porque Deus nunca botou barreira pra chamar, pra vir outro de fora e querer ser também, fazer um conserto com o Senhor. Então, veja que essa mudança depois, eles não queriam aceitar de maneira nenhuma. Aceitar Jesus como salvador, como Messias que veio pra salvar a humanidade, como cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, como hoje também, muita gente só sabe dizer. Falar, mas ele quando vai pra escutar as palavras do Senhor, que escutar o que a gente diz é no sentido de guardar pra examinar na hora que precisa. Fazer um exame de uma atitude ou de outras palavras. Você trazer aqui a memória, as palavras do Senhor, pra comparar com aquelas palavras, pra ver se aquilo lá dá certo, pra reter ou jogar fora. É isso que nós estamos falando aqui? Então, as pessoas não querem. Eu tenho que guardar a palavra, ou seja, memorizar. Colocar aqui no meu HD. Pra mim, é comparar. Quando vir uma palavra, alguém pregar pra mim, dizer, ó, Deus é isso. Aí eu vou ver, eu vou comparar com a palavra de Deus. Se ele tá dizendo heresia, irmão, uma coisa que não é, que diz que a palavra, ele vai de encontro à palavra de Deus, então é o diabo. Ou homem, um dos dois. Ou é homem ou cão. Então, tem que estar fora disso aí. Eu não aceito. Embora que eu não diga pra essa pessoa, mas eu não aceito. Eu não vou receber aquilo pra gravar, colocar lá dentro do meu HD. Não, tá fora. Eu não quero. Então, reter é gravar. É você memorizar. É você guardar. Então, Jesus diz em João 8, 31. Se vocês... Ele tava dizendo pra quem? Pros judeus. Que é o que eu vou falar aqui em título aqui. Pros judeus. Ele tá lá escrito. João 8, 31. Jesus dizia essas coisas pros judeus que cria nele, que acreditava nele. Se vocês permaneceram nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, tem as pessoas que dizem que é discípulo e não é. É só se guardar a palavra. Então, é discípulo. O que é disciplinado pela palavra do Senhor. É ensinado pela palavra de Deus. Porque você tá retendo, tá guardando, tá memorizando. Né? Então, tá deixando, tá guardadinha a palavra lá, pra exatamente combater. O que é que Paulo diz aos efésios? Né? Quando ele fala de armadura de Deus. Uma armadura de um soldado de Cristo. Um soldado espiritual. Pra ele lutar no mundo espiritual. A espada. Que hoje seria o fuzil ou por aí assim. Né? Que naquele tempo não tinha. Mas ele falou espada. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então, essa espada é que ela te defende. Né? Você usa ela pra se defender. A palavra de Deus é a espada. Então, veja porque vem uma heresia, uma palavra que não é de Deus, você joga fora. Nós não estamos falando de um homem sobreviver fazendo negócio não, irmão. Conversando. Eu preciso dormir, preciso beber água, pedir água pra alguém. Isso aí não tem nada a ver. Estamos falando de uma coisa. Moral. Caráter. Estamos falando de princípio que Deus não cede. É isso aí. que você precisa ter. Pra você fazer uma casa, tem que ter estrutura, os esteios. É exatamente os esteios da casa. Então, não tem como você fazer a casa sem esteio que vai cair tudo embaixo. Quer dizer, nem levanta. Não tem nem o que escorar. Então, é assim. Então, entenda esse lado aí que nós estamos falando. Né? Que é aquelas coisas que é base. Né? Pra Deus, pra você dizer eu sou um cristão. Então, entenda. Jesus dizia essas coisas pro judeu que cria nele. Se vocês permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E no versículo 32, todo mundo já sabe o que ele disse. Que é o próximo versículo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você não conhece a verdade se você não guardar a verdade. Se você não guardar as palavras. prestar atenção nas palavras do Senhor. Gravar essas palavras. Aí você conhece a verdade. A verdade está incluída aí na parte espiritual. Que não é simplesmente você ler o versículo da Bíblia, as palavras que estão escritas. mas vai além disso aí. Entra na revelação. Entra no mistério da palavra pra você entender o significado. então, entenda aí que você trabalha porque Paulo, ele fala muito isso até nem só Paulo a palavra de Deus fala muito a respeito do que planta. Por que que você planta? É porque você está com a esperança de de nascer lá o que tu plantou e você dá fruto e você comer. você que é a mesma coisa que eu vou falar. Você anda atrás do emprego ou até estuda mesmo pra depois se empregar. Aí você pra que é? Pra receber salário pra aquele salário te manter. Não é isso o propósito? É a mesma coisa de plantar? Você estuda como esteja plantando pra colher depois. então do mesmo jeito você planta a palavra de Deus em ti. E se você der lugar regrar arrumar manter gostar disso aí que tem que ter amor aí você conhece a verdade. É isso aí. E a verdade te liberta do pecado do erro do engano do inferno. É isso aí. Então você só conhece essa verdade que já é um mistério que é exatamente o valor que tem. Então você procura você dar valor àquilo que você acha que tem valor. Aquilo que você acha que não tem valor embora tenha você desvaloriza. Você joga fora. É como uma pessoa que nunca viu ouro e não sabe nem como é que é ele pode pisar em cima de uma pipita de ouro ele chuta até joga pra fora pros carros não passarem em cima e furar o pneu. Joga fora. Então não valoriza porque não tem conhecimento. Então o conhecimento da Bíblia é valorizar e tudo enquanto você conhece sereis a verdade e a verdade vou libertar. Se eu conhecer a verdade ela me liberta. É exatamente se conhecer é eu entender esse valor que tem. Porque as pessoas pensam que palavra de Deus o que é que tem? Eu leio a Bíblia todo dia. Ah, besteira. Esse cara fica falando besteira aí. Mas não é isso aí. quando você dá valor por que que você vai pro emprego todo dia trabalhar? Você tá valorizando. Por quê? Porque você vai receber. Você tem certeza disso. Rapaz, se eu não for já perdo domingo que é um bônus pra mim. Então você conhece os efeitos do valor. Aí você faz de tudo pra não perder os valores. do emprego. Porque vai receber. Então da mesma forma, aí você conhece a verdade. Se você permanecer nas palavras do Senhor você entra nesse conhecimento da verdade. Aí você não vai fazer errado porque perde o bônus. Sabe aquela coisa? Você não tem resultado você perde a colheta. A mesma coisa de não cuidar até plantou mas não cuidou do pé de planta morreu. Não deu fruto nenhum. Perdeu o serviço. Tem que permanecer na palavra. Então isso é que nós temos que abrir o olho. Ah, não é só ler não. hum, 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 hum. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que observar todos os dias a palavra, você meditar. Você vê que no Salmo 1, versículo 2 diz, antes tenha o seu prazer, prazer. Você tem que ter prazer no teu serviço, no teu trabalho, seja ele quem for, seja o emprego, seja teu negócio, seja teu plantio. você tem que ter prazer naquilo lá pra ter produção. Porque o bem tá contigo. Se você tiver prazer, se você não tem prazer, você vê o caninho, ele produziu lá, ele trabalhava com agricultura, mas ele ofereceu a Deus com prazer? Um sacrifício? Não. Foi revoltado. Deus recebeu? Não. Então Deus usou essa palavra que eu tô dizendo aqui, bem. pra ele, quando você vê em Gênesis capítulo 4, versículo 7, ele tá dizendo, se tu fizer o bem, não te será aceito? Rapaz, fez uma pergunta pra ele, como que ele lhe responder? Ele não tinha o que dizer que era aceito mesmo. Se tu fizer o bem, não te será aceito? Mas se tu fizer o mal, o pecado tá diante de ti, tá batendo na tua porta e o teu desejo é pra ele, mas tu pode dominar ele. É um negócio assim, irmão. então eu que tenho que decidir, né, se eu quero a palavra de Deus, que o resultado é bem. Não é mal. É isso agora, quando você busca o mal, que é o caso do canhinho, perdeu tudo, irmão. Foi piorando, porque ele pegou, depois disso ele matou o irmão dele. Aí, pronto, nem os pais dele não quiseram ele perto. vai pra outro canto, papocou, pra outro lugar, vai pra lá. Aqui no meio dos crentes não dá de ficar. É assim, irmão. Foi isso aí. Então, entenda, irmão, que é, não é simplesmente ler palavra, não. é você cultuar o Senhor, ter que se congregar, porque a Bíblia diz pra nós nos congregarmos. Jesus não se congregava, não tinha as sinagogas dos judeus e ele ia pros cultos, cultuar o Senhor. E isso veio a, nessa tradição e depois continua a igreja de Cristo, depois com os apóstolos ensinando todo mundo a se congregar, Paulo e tudo, Pedro. E vem até hoje. Nós temos que ter geração, tá falando de uma pessoa, tá falando de geração eleita, é separado ali, é eleito, então eleito, vai pra cá. Sacerdócio real, nação santa, separada do pecado. É povo adquirido, é diferente aqui, vem pra cá. E quem quiser, venha também. Ora, ninguém tá impedindo nada, pelo contrário, estamos pregando pra você vir. Agora, nós não podemos ir pro lado de lá. Nós não podemos, já saímos de lá pra voltar pra lá, não, vem pra cá se quiser. Se quiser, Jesus também. Então, é um negócio assim, que as pessoas pensam que a gente faz acepção de pessoa, ou Deus, nenhum, nem Deus, nem nós. Pelo contrário, a gente tá pregando o que é certo. E não pode seguir o conselho do que tá errado. pelo contrário, o que tá errado é que tem que seguir o conselho nosso. Nós estamos dentro da Bíblia, na palavra do Senhor, então, tem que seguir a palavra, examinando, escutando tudo, ouvindo tudo e retendo bem. Vou retendo bem, vou fazendo essa sexagem aí de palavras, de ensinamento, vou aprendendo e vou ensinando. É isso aí. então, vamos aqui pra Tito, né, o capítulo primeiro, então, é, Paulo aqui fala, é, pra Tito aqui, ele manda essa carta pra ele, e dizendo pra que que ele deixou ele em Creta, né, naquele lugar lá. ó, eu te deixei aí pra tu ajeitar esse negócio aí, colocar em ordem o que ainda falta. Então, veja aqui, que ele tá, vai falar de igreja, organizar a igreja lá naquele lugar. Ó, tá faltando algumas coisas aí, Tito, eu vim daí, deixei assim, algumas coisas ainda pra arrumar, que não deu de arrumar, não deu tempo, aí eu, eu te deixei aí pra tu fazer isso, ele mandou a carta, tu a organiza dessa forma, rapaz, senão não vai dar certo, não, aí fica errado. Aí eu vou ler aqui, então, carta de Paulo, a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível, Paulo, ele usa muito esse termo aqui, o que é irrepreensível, não, ele está dentro da nossa doutrina, ele é um discípulo mesmo, disciplinado na doutrina de Jesus, dos apóstolos, que é a mesma coisa, é a nossa, é isso aí, dentro da nossa doutrina, então, ele é disciplinado, aí não tem repreensão, não precisa repreender, que ele é disciplinadozinho, então, é esse caboclo aí, que é para deixar, ele diz aqui, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de soluções, nem são desobedientes. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cubiçoso de toperganância. Então, são esses detalhezinhos para organizar o negócio. Então, você vai ver, a gente vai até falar aqui alguma coisa, esses homens sempre tem falha, quando você vai ver lá atrás, os reis, mesmo, vamos falar de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele acabou falhando. Mas sabe aquela coisa que você entrou dentro do mato, meteu a cara no mato e varou na estrada, lá na frente, todo arranhado, mas você voltou para a estrada? É mais ou menos isso aí. Aquela coisa que você bateu, quebrou o braço, mas você correu para o hospital para consertar, para dar uma arrumada no braço, é isso aí. Você adoeceu e chamou o médico para passar o remédio e você tomou o remédio direitinho para ficar bom? É isso aí. Espiritualmente falando, toda pessoa erra, mas errar é uma coisa, você é um acidente de percurso, mas não é você permanecer no erro, meter a cara no mato e andar só por dentro do mato e o caminho do lado. É isso aí. Ou por outro, você quebra o braço, aí você fica atrás de quebrar o outro, caçando um lugar para quebrar o outro braço. Você adoece, em vez de procurar remédio, você vai procurar aquilo que você adoeceu para adoecer mais. está entendendo, irmão? O que é pecado? É você pecar, mas não permanecer no pecado. E não querer pecar, embora peque sem querer. Como o apóstolo Paulo escreve aos romanos, no capítulo 7, se você for ler, ele está dizendo isso aí que eu estou falando. Da briga dele, do Paulo carnal com espiritual e vice-versa. Ele disse, já não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, ele pecava, mas não que ele quisesse. É assim, aquela briga, porque é uma luta de dois leões. Uma hora, pega um tapa, outra hora, é assim. Mas tem que prevalecer aquele que vencer até o fim. Eu concederei que se sente no meu trono como eu venci e me sentei no trono do meu pai. Então você vê que é uma luta, é uma briga. E Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, quando ele diz no 16 que nós precisamos andar em espírito e não cumprir as vontades, os desejos da carne. Aí ele fala no 17, porque a carne cubiça, cubiça contra o espírito. O espírito contra a carne, um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, que as vontades de nenhum dos dois prevaleçam. Eles ficam brigando para ver o que prevalece na vontade. Então eu tenho que lutar para o meu espírito vencer essa carne, esses desejos carnais. Mas aqui, lá, o espírito pega um tapa também. Ou seja, a carne acaba prevalecendo no momento e o cabo acaba errando, mas não ter esse prazer em errar. Ver se David tinha prazer em errar, ver o salmo 51, depois do pecado dele com Betseban. Ver o que ele diz naquele salmo 51. Então veja, é assim que é. Aí, porque às vezes a gente fala uns versículos desse aqui, ó, o bispo, o presbítero, tem que ser assim. Aí as pessoas dizem, ah, pois o que eu conheço fez, deu um tapa num ali, sei lá, aí fez alguma coisa errada aí. Mas você não pode, olha, tem que ver se ele gosta de fazer isso todo dia, né? Se anda fazendo isso e nem se toca que tá errando, não. Aí esse daí não presta tempo, não. Agora, se ele fez e correu pra consertar o negócio, aí você não pode olhar, ficar lembrando disso aí, porque Deus não lembra não. Quando o caboclo erra, vê se Davi não venceu. Então, veja aqui, eu tô só explicando pra você entender que era organizar a igreja com um homem que tivesse caráter. Não é um homem que não peca, que não teve nenhum, como é que ele ia achar? Não. Agora, homem que ele odeia o pecado, ele não gosta do pecado. É. Ele é contra o pecado, é esses homens aí. Então, veja aqui, o versículo 8. Mas dado, ou seja, o homem que seja, né, ele prossegue aqui no versículo dizendo que não seja cubiçoso de tópia ganância, tópia ganância, acaba aqui, o versículo 7 entra no 8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, amigo do bem, como estamos falando em bem aqui, pra você saber o que é bem. Bem aqui é tudo que é de Deus. Moderado, justo, santo, que é separado do pecado, temperante. Então, aí, versículo 9. retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizantes. Aquele que contradiz a doutrina. Aquele que contradiz a doutrina, convencer. Então, poderoso esse homem, esses homens que ele tinha que escolher para colocar na igreja, para dar exemplo ali, para ser um bispo, ser um presbítero, que é a mesma coisa, né? Ou ser um pastor, ou seja, para conduzir a igreja, um diácono, né? Um auxiliar, como nós temos aí, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. As palavras, que seja conforme a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos, né? Para que seja poderoso, tanto para admoestar, chamar atenção com amor, né? Exatamente. Admoestar, chamar atenção para salvar, para livrar do mal. Que as pessoas não entendem isso, acham que a gente quer mudar a vida dele, quer colocar cabresto nele. Não, a gente está te livrando de tu cair no inferno. É isso aí. Então, as pessoas têm que aceitar isso. Quem não aceita, vai mesmo. Faz o quê? Então, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Pregar a palavra que salva, que dá vida. Não quer, faz o quê? Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Mas a palavra que eu prego, essa condena. Quando o cabra não quer, né? Ele prega, o cabra não quer. Se tu, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. Então, veja que é assim, tem que guardar ela. Então, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Para que seja poderoso, tanto para demonstrar, com a sã doutrina, como para convencer os contradizantes. Aqueles que contradizem, aquele que prega o contrário. De alguma forma, ele diz o contrário. Aí, ele diz aqui, no versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãs e enganadores. Principalmente os da circuncisão. Então, veja, irmão. Quando você vê uma pessoa que não se diz ser crente. Não, ele fala de Deus, mas não sabe nem o que está dizendo. Não fala conforme a Bíblia, tudo bem. Mas uma pessoa que é um presbítero, ou um diácono mesmo. O bispo, que pode ser a mesma coisa. E é um pastor. Ele fala as heresias, coisa que Deus não falou. Que não está na Bíblia. Deus nunca disse isso. É contra os princípios. Aí, o que é que um homem desse desmonta tudo, irmão. Ele vai até falar aqui, que ele leva, desmancha aí família inteira. Ou seja, no sentido de tirar a vida das pessoas. No sentido de levar as pessoas por caminho errado. De tirar a pessoa do que está certo para o errado. Do que é bem para o mal. Então, a pessoa que deveria a gente confiar. Vai olhando para ele. Achando que ele está indo no caminho certo. Quando vai para o inferno, cara. E aí, leva a gente junto. Então, é complicado isso aí. Porque há muito desordenado. Não tem ordem. Faladores. Vãs e enganadores. Principalmente os da circuncisão. O que é circuncisão? Os judeus. Principalmente os crentes. É isso que ele podia dizer hoje, na linguagem de hoje. Para o dia de hoje. Principalmente os evangélicos. É. Então, uma pessoa que se diz ser crente e prega errado. É melhor ele dizer que não é. Ele sai fora desse negócio aí. Então, quem, como eu já disse. Ele destrói. Ele é um anticristo. Destruindo as coisas de Deus. Porque ele está dizendo que ele é um crente. Agora, uma pessoa que não se diz ser crente. Ele está ali. Você não vai considerar muito o que ele diz. Porque ele não sabe também. Aí, tudo certo. Mas aquele que diz que sabe. Que diz que está enxergando. E é cego. É complicado. Então, versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Ele está dizendo para Tito lá. E para nós também, né? Mas ali na carta é o Tito. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transformam casas inteiras. Está vendo aí? Famílias inteiras. Transtornam. Transtornam casas inteiras. Ensinando o que não convém. Por top é ganância. Por alguma forma. De alguma forma. Alguma coisa agradou ele pelo lado do mal. O lado do diabo. Né? Que tapeou ele para ele pegar o caminho errado. Levar o pessoal por dentro do mato. Então, vai chamando as pessoas para ir junto com ele. Para ele cair. Tudo no abismo mais ele. Então, é isso aí que está dizendo aqui. Em vez de levar para o lado do bem. Ele vai e transtornam a casa inteira. Levando para o mal. É isso aí. Enganando com palavras dele mesmo. Ou de quem quer que seja. Mas não de Deus. Né? Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam a casa inteira. Ensinando o que não convém. Por top é ganância. Pela ganância dele mesmo. Por ser avarento. É isso aí. Aí ele diz no 12. Um deles. Está falando de um desses cabos aí. Um deles. Seu próprio profeta. Disse. Ponto. Os cretenses. São sempre mentirosos. Bestas ruins. Ventres preguiçosos. Ou seja. Falando mal dos cretenses. De lá da decreta. De lá do lugar dele mesmo. Aí Paulo está dizendo. Eu cantar quando eu estava aí. É mais ou menos isso aí. Tinha um deles aí. Um profeta. Que dizia ser profeta. E falando mal do povo daí mesmo. Dizendo que. Eles. Os cretenses. São sempre. Mentirosos. Bestas ruins. Ventres preguiçosos. Então. Aí ele diz aqui no versículo. 13. Para confirmar essa palavra. No 13. Este testemunho. Ele está dizendo do que eu falei. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto. Repreende-os. Severamente. Para que sejam sãs na fé. Uma fé sã. Sem doença. Sem erro. Sem falha. Versículo 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas. Fábulas. Fábulas é coisa vã. Que não funciona. Que é só para iludir as pessoas. Nem aos mandamentos de homens. Que se desviam da verdade. Cai fora. É isso aí. Não dando ouvido. Aí ele diz no versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os infiéis. Ou seja. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes. O seu entendimento e consciência estão contaminados. Porque o inimigo, irmão, ele contamina. Sabe o que ele bloquear? É como que seja um computador. Um HD lá. Um programa. Tem dois ali. Do bem e do mal. Aí você abre o lado do mal. Permite entrar o erro lá. Um vírus da molesta lá. Que você... Aí bloqueia tua mente. Você não consegue acessar o bem. Você só acessa o mal. E o que eu estou falando aqui. Isso é visível. É fácil de entender que tem gente que você desenha. Olha, o certo, pessoal. É isso aqui. Desenhado. E a pessoa não entende que tu está certo. Que o conselho que tu está dando é bom. Que apelir por aquele caminho mesmo. Que ele vai se dar bem. Não é um caso de você se dar bem. Você está vendendo a pessoa para você se dar bem. Não. Mas é um caso de dizer que o evangelho é isso. É você ensinar as pessoas a se dar bem. Andar no bem. Se salvar, se livrar do diabo. Que veio matar, roubar e destruir. Aí a pessoa você desenha. E a pessoa não entende. É. Então é o caso aí que está contaminada a mente. Está cauterizada a mente. Porque você permite. Você permite. Não desliga o HD do mal. Fica ligado e deixa o do bem fechado. É isso aí. Liga o do bem, irmão. Que é o que vem de Deus. Te abra de Jesus. Eu quero ouvir. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero compreender o valor que tem. Como Paulo diz. Parece que aos Efésios. Ele diz. Eu oro todos os dias. Para que dê. Ilumine. O espírito de sabedoria. Que venha iluminar. Os olhos do entendimento de vocês. Para vocês compreenderem. Quais sejam as riquezas que há na salvação de Deus. É isso aí. Então é uma coisa profunda. Lá na alma. Para você entender. Isso é um mistério espiritual. Quando eu quero. Eu peço para quem? Para quem é dono. Que é o Senhor. O Espírito Santo. Vai lá nas profundezas de Deus. E me revela. Quando eu quero. Me sujeitar. Agora tem gente. Que quer andar no entendimento dele. Não. Não aceito esse negócio. Não mudar de ideia. Não. Eu quero ficar com o Satanás. Tem gente que é assim. Então é complicado. Todas as coisas são puras para os puros. Mais nada. Então tem quando você erra porque quer. Então perdeu o bom também. Fica sem nada. É isso aí. Mas nada é puro para os infiéis. Os contaminados e infiéis. Antes. O seu entendimento e consciência estão contaminados. Aí ele diz no 16. Só para fechar aqui. Confessam que conhecem a Deus. Mas negam-no com as obras. Sendo abomináveis. E desobedientes. E reprovados para toda boa obra. Reprovado das boas obras. Sai fora. Aqui não ficha não. Nessa obra aqui não dá de tu ficar. É isso aí. Então confesso que conhecem a Deus. Mas são. Mas negam a Deus com as suas atitudes. As suas obras. Então você não tem aquilo que é os princípios de Deus. Você taca os pés. Sabe aquela coisa que Deus disse para. Lá para Eli. O sacerdote Eli. Que é aquele mesmo da Ana lá. Que a Ana orou e deu o Samuel para ela. Deus deu o Samuel. Aquele lá. Que os filhos eram prostitutos. E Deus foi chamar a atenção dele. Para ele chamar a atenção dos filhos. Aquele rolo danado. Aí Deus disse para ele. Por que que tu dás coice na minha palavra? Aí disse. Tudinho da onde tinha tirado ele. Tu era bem pequenininho. Pequenininho no sentido de não ter valor nenhum. Aí eu te trouxe. É como que fosse hoje a gente usar a palavra que foi usada. Eu te elegi para a geração eleita. Te coloquei de sacerdote. Sacerdote do rei. É a nação santa. Aí tu pega agora. Tu é um homem escolhido. Eu escolhi tu. Aí tu vai dar coisa na minha palavra. Aí tu ama teus filhos mais do que a minha. É isso aí. Aí você, por algum motivo, você papou com os pés na palavra de Deus, irmão. Nos princípios do Senhor. Na base, que é a rocha inabalável. Que é a doutrina do Senhor Jesus. Aí você, por algum motivo, você fica colocado nesse versículo 16. Confesso que conhece a Deus. Mas negam-no. Com as obras. Sendo abomináveis. E desobedientes. E reprovados. Para toda boa obra. O contrário de aprovado. É isso aí. Mas que Deus venha ter misericórdia. Nas nossas vidas. E desses que andam fazendo essas coisas dessa forma aí. Dizendo que é crente. Fazendo as coisas contra os princípios do Senhor. Então vamos orar agradecendo a Deus por ter mais essa oportunidade de mais um programa. Aqui nesses rádios. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado Jesus. Pela tua palavra. Por ter nos dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse rádio. Falando que o Senhor. É o único e suficiente salvador das nossas vidas. E não tem como achar outro caminho senão o Senhor. Por isso precisamos estar na tua palavra. Na tua doutrina. Essa é a tua palavra que nos leva a conhecer os valores da verdade. E assim aderir. Ficar com a verdade. E a verdade liberta nós do mal. Pai ajuda, abençoa, cuida de cada família, cada pessoa, meu Deus, que está nos ouvindo nesse momento. Se estiver enfermo, meu Deus, cura com o poder da tua palavra. Repreende, desfaz esse mal. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido todo demônio de enfermidade. Demônio que tem bloqueada a mente da pessoa. Que fica de alguma forma acreditando naquilo que não vem de Deus. Que esteja repreendido esse demônio. Pega tudo que é teu. Sai da vida dessa pessoa. Solta essa pessoa. Não volta nunca mais na vida dela. É uma ordem no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, não volta mais. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.